Oi galera, Arthur Aguiar participou do Otalab, que é apresentado por Otaviano Costa, e falou sobre estar sendo rejeitado pela Globo. Como muita gente já deve saber, Arthur Aguiar já participou de várias novelas da Globo, e após participar do BBB e sair sendo campeão, ele achou que seria chamado para mais novelas e programas, mas acabou sendo totalmente o contrário. Depois de participar do BBB, Arthur Aguiar passou a ser ignorado pela Globo. Arthur falou como se sente em relação a isso, quando Otaviano Costa falou sobre Arthur estar fora das telinhas, e Arthur disse que até hoje não consegue entender o que aconteceu, para não ter recebido mais nenhum convite da Globo. Algumas palavras de Arthur Aguiar foram as seguintes, abre aspas, Eu falar que a Globo que me perdeu seria arrogante da minha parte, falar isso. O que eu posso dizer sobre isso é que até hoje eu não consigo entender o que de fato aconteceu. Por que? Eu fiquei 7 anos na casa, eu fiz vários trabalhos na casa, eles que me chamaram, não foi eu que bati lá na porta e disse, deixa eu fazer o Big Brother, eles que me convidaram para fazer o programa. Fecha aspas. Em seguida, Arthur falou sobre algumas coisas marcantes de sua carreira que aconteceram na Globo. Arthur disse que foi o primeiro camarote a ser campeão, que foi o primeiro homem a ser campeão do BBB depois de 8 anos sendo mulheres, que a malhação que ele participou foi a única a ser reprisada. Arthur também disse que antes de ter participado do BBB, tinha muito mais entrada na Globo. Ele já foi protagonista, em todo criança esperança ele estava. Se ele tivesse ganhado o BBB e não tivesse nenhum vínculo com a Globo, ele até entenderia. Mas depois do BBB, que foi o auge, não ter acontecido nada, mesmo ele tendo uma trajetória na Globo, deixa ele confuso. Arthur disse que é claro que o pessoal da Globo tem todo o direito de não chamá-lo, mas existe sim uma frustração de sua parte. Ele estaria mentindo se dissesse que não fica frustrado com isso. Arthur também disse que já recebeu o convite para participar da fazenda, e recentemente, também foi convidado para fazer uma participação no BBB estrangeiro. Ele gostaria muito de ir, mas rejeitou, porque em breve seu filho nascerá. Deixa aqui nos comentários, você acha que a Globo não convida Arthur para nada, por quê? O que será que aconteceu? Comente aí e te espero no próximo vídeo. Bye!